Oves a chuva Com laminas de água Ouves a chuva E não dizes nada Rasga-se a lua É já adrogada A nossa noite ontem à noite Despiu-se à luz de dois lençóis Mais noiva que noite Mais eu que nós dois E veio a chuva transformá-la De novo em noite a nossa noite É já adrogada E é noite Oves a chuva Na terra molhada Rasga-se a lua Com laminas de água Ouves a chuva E não dizes nada Rasga-se a lua E é já adrogada Oves a chuva